Então abre a boca só pra ver como é que é Toma, toma, e também Toma, toma, e também Toma, toma, e também Toma, toma, e também Bota no paradão, bota no paradão Toma já, toma já, tadadilê Toma, toma Toma já, toma já, tadadilê Toma, toma, toma Toma já, toma já, toma já, tadadilê Bebe, bebe leitinim Bebe leitinim Bebe leitinim Bebe, bebe leitinim Jatada 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 Toma já, tadadilê Toma já, tadadilê Toma já, tadadilê Toma já, tadadilê Pisca, pisca o cuse Pisca o cuse Pisca o cuse Jogando, jogando Jogando, rabetando em mim Jogando, 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 rabetão em mim Jogando, rabetão em mim, jogando, rapão em mim, jogando, jogando, rabetão em mim E aí o bicho, valeu J.J. Unibés Ai mano, eu sou teu fã, os quatro anos que eu já passei, sempre eu vim falar bem com você As piranhas sempre falam bem, né? As piranhas, elas, elas, elas sempre falam bem DJ NBK E tropa da união dos cria, avisa pra concorrência aí, por modinha Nós não quer medo não, nós quer respeito, pô Respeito é bom, os bravos da putaria gostam pra caralho É a união dos cria, pô, respeito Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!